A Olga Borelli, Rio, 29 de setembro de 1975. Olga, em resposta à tua pergunta, então, por que escreve? Creio que ao escrever se entende o mundo um pouco mais que quando não se escreve. É uma lucidez meio nebulosa porque a gente não tem direito à consciência dela. Assim, eu sempre começo tudo como se fosse pelo meio. Deus me livre de começar a escrever um livro na primeira linha. Eu vou juntando as notas e depois vejo que tem uma conexão com as outras e aí descubro que o livro já está pelo meio. Sou uma mulher que sofre, como todas as pessoas do mundo, as mesmas dores e os mesmos anseios. Nunca pretendi assumir uma atitude super intelectual. Nunca pretendi assumir atitude nenhuma. Levo uma vida muito corriqueira. Crio meus filhos, cuido da casa, gosto de ver meus amigos. O resto é mito. A crítica quase sempre confunde as coisas e acaba interpretando ao contrário o que na verdade quero dizer. Por esta razão, nunca me interessei pela opinião dos críticos ao meu respeito. Por julgar que nem sempre ela é tão objetiva como deveria ser. Um exemplo de que sempre me utilizo para justificar minha posição em relação ao assunto é o da crítica ao meu primeiro livro publicado, publicado Perto do Coração Selvagem, lançado em 1944, quando eu contava 17 anos. Na época, o livro foi classificado de hermético incompreensível e, anos mais tarde, tornou-se um dos mais vendidos. Isto me intrigou profundamente, tanto que um dia resolvi perguntar a um amigo, o que está acontecendo? O livro continua o mesmo? E meu amigo então respondeu, é que as pessoas se tornaram mais inteligentes de uns anos para cá. Cursei a faculdade de Direito porque desejava reformar o mundo. Não me considero uma escritora participante nem engajada em movimentos de qualquer espécie, muito embora tenha uma consciência crítica suficientemente formada para apontar os abusos e explorações de que eu e a maioria dos meus colegas somos vítimas. Mas, mesmo editada em Portugal e traduzida na França, Estados Unidos e outros países, e mesmo com meus trabalhos publicados em inúmeras antologias escolares de autores brasileiros, eu nunca vivi exclusivamente para a literatura. O motivo, porém, não chegou a ser o desinteresse do público pela minha obra, mas sim a utilização indevida de que se beneficiam os editores. Tanto Érico Veríssimo como Jorge Amado tiveram a sorte de encontrar boas editoras e podem viver de direitos autorais. Mas os outros, como eu, não conseguimos viver de direitos autorais. Faço traduções, adaptações, entrevistas, crônicas em jornal. Na minha opinião, os editoras deveriam ser mais generosos, inclusive estimular os novos talentos que surgem. Os jornalistas são mal pagos e tendem a se socorrer com outros empregos para sobreviver. A gente só pode fazer bem as coisas que ama realmente. Os meus livros não se preocupam muito com os fatos em si, porque, para mim, o importante não são os fatos em si, mas as repercussões dos fatos no indivíduo. Isso é o que realmente importa. É o que eu faço. E penso que, sob este aspecto, eu também faço livros comprometidos com o homem e a sua realidade, porque a realidade não é um fenômeno puramente externo. Quanto a outra pergunta, como é que você se sente ao escrever seus livros? Respondo com outra pergunta. Como é que você se sente quando lê meus livros? Aí você tem a medida de como é que eu me sinto quando escrevo. Clarice Bom, eu iniciei esse vídeo lendo uma carta escrita por Clarice Lispector à Olga Borelli, que foi sua assistente amiga íntima e também foi responsável pela publicação da obra póstuma de Clarice, chamada Um Sopro de Vida. E as cartas podem ser bem íntimas, mostrar a intimidade. E com essa eu pude refletir sobre um dos legados que a Clarice nos deixou na literatura brasileira, que são os sentimentos proporcionados pelas leituras de suas obras. Nessa carta, ela também nos mostra a sua necessidade de escrever e reforça o seu amor pela escrita, apesar das dificuldades ao longo do caminho. Além do quase despertar de novos sentidos, as leituras dos escritos da Clarice são experiências que desmistificam em nós convicções, pensamentos sobre a sociedade, sobre a natureza e especialmente sobre nós mesmos. A estudiosa de Clarice Lispector, Nádia Varela, afirma que Clarice não se encaixava em sistemas ou moldes. E de fato, Clarice inovou na sua escrita, que não seguia nenhum modelo, e na sua linguagem e nos seus temas, nos trazendo reflexões sobre liberdade, coragem, e ao nos provocar reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, ao trazer nas suas obras realidades banais e pensamentos íntimos e reveladores de mulheres. O processo de leitura de Clarice é encontro, perda, busca e revelação. E para elucidar um pouco essa reflexão, eu vou ler uma parte do conto As Águas do Mundo, publicado no livro Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. As Águas do Mundo Aí está ele, o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E aqui está a mulher, de pé na praia, o mais ininteligível dos seres vivos. Como o ser humano fez um dia uma pergunta sobre si mesmo, tornou-se o mais ininteligível dos seres vivos. Ela e o mar. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. A entrega de dois mundos incognicíveis, feita com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Ela olha o mar, é o que pode fazer. Ele só lhe é delimitado pela linha do horizonte, isto é, pela sua incapacidade humana de ver sua curvatura da terra. São seis horas da manhã. Só um cão livre hesita na praia, um cão negro. Por que é que um cão é tão livre? Porque ele é um mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita porque vai entrar. Seu corpo se consola com a sua própria exigüidade em relação à vastidão do mar. Porque é a exigüidade do corpo que o permite manter-se quente. E é essa exigüidade que a torna pobre e livre gente, com sua parte de liberdade de cão nas areias. Esse corpo entrará no limitado frio que, sem raiva, ruge no silêncio das seis horas. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia, nessa hora da manhã, ela não tem o exemplo de outros humanos que transformam a entrada do mar em simples jogo leviano de viver. Ela está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque é salgado e grande. E isso é uma realização. Nessa hora, ela se conhece menos ainda do que conhece o mar. Sua coragem é a de, não se conhecendo, no entanto, prosseguir. É fatal não se conhecer, e não se conhecer exige coragem. Vai entrando. A água salgada é de um frio que lhe arrepia em ritual às pernas. Mas é uma alegria fatal. A alegria é uma fatalidade. Já a tomou, embora nem lhe ocorra sorrir. Pelo contrário, está muito séria. O cheiro é de uma maresia tonteante que é desperta de seus mais adormecidos sonos seculares. E agora ela está alerta, mesmo sem pensar, como um caçador está alerta sem pensar. A mulher é agora uma compacta e uma leve e uma aguda. E abre caminho na gelidez que líquida se opõe a ela e, no entanto, a deixa entrar, como um namoro em que a oposição pode ser um pedido. O caminho lento aumenta a sua coragem e, de repente, ela se deixa cobrir pela primeira onda. Bom, agora eu vou passar para o final do conto, mas fica o convite de lê-lo inteiro, que é maravilhoso. E agora pisa na areia. Sabe que está brilhando de água e sal e sol. Mesmo que eu esqueça daqui a uns minutos, nunca poderá perder tudo isso. E sabe de algum modo obscuro que seus cabelos escorridos são de um náufago. Porque sabe, sabe que fez um perigo. Um perigo tão antigo quanto o ser humano. Bom, finalizo assim. Esse vídeo é uma homenagem ao centenário da escritora Clarice Lispector, que, no dia de hoje, dia 10 de dezembro de 2020, faria 100 anos. Sua literatura segue inesgotável e maravilhosa e inspiradora para nós. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau!